A rotina de treinos é puxada. Todo dia, chova ou passa sol, Daniela está treinando. Quem treina Daniela para as competições é o professor de ginástica natural, Álvaro Romano. Eles trabalham juntos há quatro anos, quando Daniela ganhou o primeiro título mundial. Os exercícios foram criados especificamente para ela. O treino começa com um alongamento, utilizando os movimentos da ginástica natural. Eu treino seis vezes por semana, descanso geralmente no domingo. Ou então se tem altas ondas no domingo, eu descanso outro dia, né? Mas geralmente seis vezes por semana. Depois, hora de ir para a água. Como hoje o mar não estava bom para o treinamento, Daniela vai para a piscina. Eu fico reproduzindo, por exemplo, na hora que ela entra no mar, ela precisa ter um trabalho de resistência maior, principalmente de pernas. Então eu prefiro trabalhar essa resistência. Quando ela entra na onda, ela precisa de explosão de velocidade. Então eu faço essa reprodução também de trabalho de explosão, tipo um circuito, alternando exatamente como ela faz quando ela está dentro d'água. E esse trabalho que ele desenvolveu para mim é muito específico. Ele simula caldo. As situações que eu passo no mar, então assim, eu me sinto completa. Quando eu treino no mar e com ele na piscina, eu sinto que eu estou fazendo um trabalho completo. Além de treinar seis vezes por semana, Daniela sempre dá um jeito de fazer mais uma atividade física. Tchau, tchau.